Queima de fogos na praia, a Réveillon tá chegando, aí você vai pensar assim Puxa, queria tanto passar o Réveillon na praia, mas não tem casa de ninguém, ninguém me convidou esse ano Enfim, pra alugar tá muito em cima da hora, a grana tá curta O que é que você vai fazer? Vai se programar pra que esse ano já não dá mais Porque tá muito em cima, dá pra adquirir o terreno E o ano que vem você passar assim o Réveillon na praia, construir a sua casa lá de acordo com as suas possibilidades Mas o grande lance é o que? Programar-se Porque aí o ano que vem você vai ter o seu terreno na praia assim Com toda a certeza em Itaiaen, no Cibratel 2 Aliás, Cibratel 1 ficou muito bonito, lá tem toda a infraestrutura já e casas muito bonitas, né Cláudio? É isso aí Andréa, Cibratel 1 totalmente desenvolvido já com casas de um alto nível, né? Então nós estamos vendendo agora a segunda parte que é o Cibratel 2 Então agora é a oportunidade que a gente dá pra dona de casa que tá assistindo, né? Chegar no maridão agora no final de ano, chamar ele pra quê? Pra o melhor investimento que é terra, imóvel, não tem como perder dinheiro Na praia de Itaiaen Vai lá conhecer o loteamento, viu? Porque eles já vão entregar pra você os lotes São lotes a partir de 210 metros quadrados A partir de 210 metros quadrados nós temos Se quiser um maior Tem também A partir de 210 metros quadrados, tá? Já vão entregar pra você com rede de energia elétrica As ruas como é que estão, Cláudio? As ruas já estão inclusive com o calçamento Você vai conferir nas imagens, né? Os terrenos são planinhos, já dá pra você chegar e construir Com a casa, rede de energia elétrica dentro do loteamento As ruas já calçadinhas Totalmente planas E o preço, né? Vamos conversar um pouco do preço Que é uma pequena entrada facilitada que o cliente vai dar E mensais a partir de 239, só isso Olha aí, tá pertinho ali da Praia dos Sonhos também Tá ainda há quanto tempo aqui de São Paulo? Uma hora e meia você vai, desce a Imigrantes, a Anchieta, pista dupla Com total segurança você vai com a sua família Aqui é Itanhaém Não tem desculpa, né? E o Cibratel tá pertinho do centro de Itanhaém também, né? Tem a Praia do Cibratel ali Enfim, vá conhecer, dá um loteamento pra você Agora comprar mesmo um lote bem facilitado Como ele falou, pequena entrada, parcelas baixinhas também E depois começar a fazer a sua casa de uma vez por todas Ficou curioso? Quer conhecer esse loteamento? Chama aí a família toda Dá uma ligada aqui pro escritório deles Se quiser vir até aqui também na rua Doutor Zucin 395, aqui é o escritório Ou então liga pro telefone que eu vou te passar agora E eles vão mandar uma pessoa até aí Pra tirar todas as suas dúvidas Levar fotos Pra você ver como é que é mesmo Sem compromisso nenhum, tá? O telefone qual é, Cláudio? É 6959-5400 É só ligar, a gente vai falar mais nada Sonho de ter uma casa na praia Cibratel 12 É, quem vê? Tchau 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 Obrigado.